Olá, pessoal! Tudo bem? Um grande abraço pra todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçadas Américas. E pra desespero da concorrência, olha só! O professor Edenilson Moraes tá na área e se derrubar é pênalti! Em pé sem cair, deitado sem dormir, sentado sem cochilar e fazendo pose. E hoje a gente tá aqui pra uma missão muito gloriosa, que é fazer comentários e a resolução das questões de história de Mato Grosso que caíram no concurso da Seduc para o cargo de técnico administrativo educacional. De forma geral, eu posso dizer para os senhores que essa prova foi bem preparada, digamos assim. Salvo uma questãozinha que a banca IBFC pisou na bola, mas isso a gente comenta no decorrer dessa aula. Já no início, eu peço pra você curtir esse vídeo. Olha só, saraivada de likes, hein, pessoal? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que todo dia, todo dia tem aula nova pra potencializar os seus estudos. Mas vamos que vamos, pessoal, que o tempo urge. Vamos lá! Você promete? Você promete pra mim? E promete que vai estudar até passar? Olha só, compromisso, determinação, dedicação, foco total em busca da sua tão sonhada aprovação aqui conosco no LAC Concursos. Bacana, então, pessoal. Vamos começar falando sobre as atividades bandeirantes. Uma questão que caiu nesse concurso versava sobre as atividades desenvolvidas pelos bandeirantes no início do processo da colonização das terras matogrossenses. Você se lembra muito bem, tá careca de saber que as expedições bandeirantes tinham cunho particular. Eram expedições que embrenhavam-se pelo interior do território da América Portuguesa e costumeiramente cruzavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Portanto, nós podemos dizer que as bandeiras foram expedições de exploração e reconhecimento colonial. Elas possuíam o cunho privado. Eram expedições particulares. Haviam vários tipos de bandeiras. Bandeira de apresamento indígena, também chamado de bandeira de preação ou caça ao índio, que dedicavam-se à exploração de mão de obra escrava indígena. Haviam também as bandeiras de sertanismo, de contrato, que dedicavam-se a combater nações indígenas que eram refratárias ao avanço da colonização e combatiam também comunidades quilombolas. Temos, por exemplo, o principal quilombo registrado na Estrada do Brasil, que foi o quilombo de Palmares, lá na capitania de Pernambuco, foi destruído pelo bandeirante Domingo Jorge Velho. Portanto, os bandeirantes também, costumeiramente, eram contratados para fazerem alguns servicinhos no interior do território, como combater nações indígenas, destruir quilombos. Haviam também as bandeiras de prospecção, as bandeiras que buscavam ouro e pedras preciosas no interior do território. Os bandeirantes também aprenderam uma série de conhecimentos com os povos indígenas. Lembre-se que os bandeirantes chegaram ao território mato-grossense se valendo da extensa rede hidroviária que drena esta porção mais central da América do Sul. Ou seja, os bandeirantes chegaram através dos rios. E essa arte da navegação, eles aprenderam com os povos indígenas. Afinal de contas, os bandeirantes chegaram ao território mato-grossense através da navegação pelos batelões, aquelas imensas canoas. Portanto, os bandeirantes usavam da técnica indígena. E aprenderam também muita coisa com os indígenas referente à alimentação, plantas comestíveis, plantas medicinais. O próprio modo de caminhar pelo interior do território, o contato com outros povos indígenas. E o próprio idioma, não é? O tupi falado, a língua geral que era falada, tem uma grande influência indígena, portanto. Então, os bandeirantes contribuíram para a expansão territorial das fronteiras da América portuguesa. Foi, logicamente, isso acabou sendo um resultado não esperado, não é? Na verdade, as bandeiras eram expedições que buscavam lucros, buscavam a obtenção de riquezas. Essas riquezas poderiam ser a escravização dos povos indígenas, poderiam ser também a descoberta de ouro e pedras preciosas, mas acabaram, de forma indireta, contribuindo para um alargamento informal das fronteiras brasileiras. Bacana! Isto posto, então, meus nobres, podemos partir para a questão, a questão de número 21. Olha só! Questão de número 21 para o concurso da SEDUC para o cargo de técnico administrativo dizia o seguinte, assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que não foram mencionadas as características e atividades exercidas pelos bandeirantes, homens que, durante o período colonial, atuaram no interior do território brasileiro, hoje conhecido como Estado de Mato Grosso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui o comando da questão. Está falando, então, sobre características e atividades exercidas pelos bandeirantes no sentido de conquistarem o interior do território brasileiro, onde, atualmente, temos o Estado de Mato Grosso. Mas, detalhe, nós vamos procurar a alternativa que não apresenta características corretas das atividades desenvolvidas pelos bandeirantes. Alternativa A. A exploração de mão de obra escrava indígena e a procura de metais preciosos caracterizaram as principais atividades dos bandeirantes. Olha só a afirmação correta. Como nós dissemos anteriormente, haviam vários tipos de bandeira. Vamos recordar? Bandeira de apresamento indígena, aquelas bandeiras que dedicavam-se à caça dos nativos, à caça dos silvícolas, para transformá-los em escravos pelos bandeirantes. Havia também as bandeiras de prospecção, lembra dela? As bandeiras que procuravam ouro e pedras preciosas. Então, está correta a afirmação. Letra A está correta, mas a gente está procurando, no caso aqui, é a alternativa incorreta. Então, a gente segue a nossa busca incessante. Letra B diz que entre as características e atividades exercidas pelos bandeirantes estavam a catalogação de espécimes da flora e fauna das regiões por onde passavam. Além dos cuidados da preservação ambiental, foram os grandes feitos das bandeiras durante o período colonial do Brasil. Afirmação incorreta, pessoal. Claro que os bandeirantes buscavam riquezas no interior do território. Buscavam, então, capturar os índios para transformá-los em escravos. Buscavam também metais preciosos. Nada disso de catalogar espécimes da fauna e da flora, contribuir para a preservação ambiental. Essa mentalidade ambiental nem existia nesse contexto histórico aqui no Brasil, e muito menos na cabeça dos bandeirantes. Os bandeirantes, lembrando que as expedições bandeirantes surgiram na Capitania de São Vicente, posteriormente chamada de Capitania de São Paulo, como uma válvula de escape, uma atividade econômica, para tentar livrar os habitantes daquele local que enfrentavam uma grave estagnação econômica, pessoal. Então, as bandeiras eram, por si só, atividades econômicas desenvolvidas pelos paulistas. Então, esta é a nossa alternativa incorreta. Letra B de Bocejo. Assina aí, peraí. Assina aí, sem medo de ser feliz. Letra B é a alternativa incorreta. A alternativa do nosso gabarito, letra B. Bacana? Vamos conferir, então, as demais alternativas. Letra C, além da exploração e reconhecimento das regiões por onde passavam, os luso-descendentes também eram contratados para invasão e resgate de escravos fugidos e quilombos formados no interior da colônia. Sim, as bandeiras foram expedições de exploração e reconhecimento territorial, mas também atuaram no combate a nações indígenas, como foi o caso lá na Guerra dos Tapuias, no Nordeste Brasileiro, naquele contexto de expansão da atividade pecuária, e a própria ação do bandeirante Domingo Jorge Velho, responsável pela destruição do Quilombo de Palmares, lá na capitania de Pernambuco. Está certa essa letra C também. Letra D. É sabido que os bandeirantes, em seu modo de vida, reproduziam em muito os hábitos indígenas, como alimentação, vestuário, relações familiares, e na própria linguagem falada, exemplificando a forte interação entre europeus e indígenas. Correto? Os bandeirantes aprenderam muita coisa no contato com os indígenas. Por exemplo, a construção dos batelões, a identificação de plantas comestíveis, de plantas medicinais, no contato com outros povos indígenas, no próprio dialeto falado, na linguagem falada, a língua geral, lingato, tupi, uma mescla do tupi com o português, a linguagem falada na região da capitania de São Paulo era a língua geral, não era o português, era a língua geral, por conta dessa influência indígena. Verdade. Afirmação também correta. E letra E, grande parte do território brasileiro atual é consequência das atividades de exploração das bandeiras, bem como das relações que se estabeleceram com os indígenas e a proteção das fronteiras. Exemplo disso são os tratados, como Tordesilhas e Madri. Então, olha só, grande parte do território brasileiro atual é resultado, é uma consequência das atividades de exploração empreendidas pelos bandeirantes. Os bandeirantes acabaram contribuindo para a expansão territorial brasileira. descobrindo ouro, por exemplo, em territórios que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, não deveriam pertencer a Portugal, deveriam pertencer à Espanha, como, por exemplo, Goiás e Mato Grosso. Esses caminhos foram trilhados pelos bandeirantes e fez com que a coroa portuguesa e a coroa espanhola tivessem que realizar uma série de tratados de limites, porque Tordesilhas ficou completamente obsoleto, virou língua morta. É por essa razão que tivemos a assinatura do Tratado de Madri de 1750, o Tratado de El Pardo, o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, o próprio Tratado de Badajoz de 1801, por conta, então, das mudanças, da expansão territorial da América Portuguesa, que, a bem da verdade, foi causada por uma série de fatores, dentre os quais se incluem as expedições bandeirantes. Portanto, a única alternativa incorreta, nós já falamos, era a letra P. Muito bem, letra D de bola. Vamos seguindo aí, pessoal, o próximo tema agora, a rusga. Esse importante movimento político acontecido na província de Mato Grosso entre os meses de maio e setembro de 1834. Ocorrido, portanto, durante a regência, emergência, ou período regencial, aquele turbulento, agitado período histórico do Brasil, que vai da abdicação de Dom Pedro I, em 1831, até a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que foi em 1840. Durante o referido período regencial, tivemos a ocorrência de uma série de revoltas pelo território brasileiro. E aqui, em Mato Grosso, não foi diferente. Tivemos também uma importante revolta, que, a propósito, não é mencionada nos manuais didáticos que circulam pelo Brasil, infelizmente, não é? Porque se fala de uma série de revoltas ocorridas durante o período regencial. Sabinada, Balaiada, Revolta dos Malês, também a Revolução Farropilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, mas a Rusga mesmo, que foi uma revolta regencial, quase não aparece nos livros didáticos de história do Brasil. Infelizmente, há um silenciamento sobre a Rusga, que teve um caráter social e político e envolveu uma disputa pelo poder político entre as elites cuiabanas. De um lado, estavam os chamados progressistas ou liberais. Os liberais que estavam divididos em duas facções. Não é isso, pessoal? Exatamente. Os liberais estavam divididos em duas facções. Os liberais moderados, que desejavam a conquista do poder político, e os liberais exaltados, que tinham medidas mais extremadas, inclusive, voltar-se contra os portugueses e demais estrangeiros que habitavam a província de Mato Grosso naquele contexto histórico. Os liberais estavam aglutinados em torno da sociedade dos zelosos da independência. Enquanto que os caramurus, que em sua grande maioria era um grupo composto por portugueses, também chamados de conservadores ou regressistas, eles estavam reunidos na sociedade filantrópica. Então, são duas sociedades que vão se digladear pelo poder político. A sociedade dos zelosos da independência, o grupo dos liberais, contra a sociedade filantrópica, o grupo dos conservadores. E essa manifestação também vai refletir as condições socioeconômicas da província de Mato Grosso nesse contexto agitado do século XIX, o período regencial no Brasil. As dificuldades econômicas enfrentadas pela província vão ser um combustível extra que vai possibilitar, inclusive, a participação das camadas populares. Aí você pode me perguntar, ué, professor Denilson, você não acabou de dizer que a rusga foi essencialmente uma disputa pelo poder político entre as elites cuiabanas? De um lado, a sociedade dos zelosos da independência e de outro lado, a sociedade filantrópica? Exatamente isso, meu querido. Foi isso que eu falei. Mas nós tivemos a participação das camadas populares que vão aproveitar esse contexto, esse contexto turbulento de disputa política entre as elites matogrossenses para extravasar os sentimentos de indignação com aquela questão política, com aquela questão econômica, com a exploração sofrida e até com o preconceito, até com o preconceito racial também. É por essa razão que nós tivemos o envolvimento das camadas populares nesse evento histórico com a ocorrência de saques, roubos às casas comerciais que pertenciam aos portugueses. Olha o português aqui, olha o lápis na orelha ali do Silvio Manuel. Nós tivemos, então, saques, roubos e assassinatos que ocorreram em Cuiabá durante a deflagração da rusga em 30 de maio de 1834. Bacana, agora a gente confere a questão. Vamos conferir, então, a questão enunciada está na sua tela. O movimento conhecido como rusga representa um capítulo importante da história do Brasil, compreendido por alguns autores como um fenômeno político brasileiro ocorrido em 1834 no centro-oeste do Brasil no período das regências. Situava entre o discurso da centralização e descentralização do poder. Essa é uma citação, um fragmento que foi extraído do texto O Silêncio sobre a Rusa nos Livros Didáticos, um artigo escrito pela professora Maria de Lourdes Fanaia. Muito bem, a partir de seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Sobre a rusga, então, vamos procurar a alternativa correta. A letra A diz que a rusga foi um movimento de intenções separatistas e independentes, assim como foi a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, pessoal, a Guerra dos Farrapos, que aconteceu lá no sul do Brasil entre 1835 e 1845. Errada essa afirmação, pessoal, porque a rusga não tinha intenções separatistas e independentes. Vamos para a letra B, então. A alternativa B, o movimento buscava a melhor relação entre os diferentes tipos de cultura que existem no Mato Grosso. Indígenas, afrodescendentes e lusodescendentes. Incorreta, pessoal, incorreta. Nós vimos que a rusga foi uma disputa pelo poder político na província de Mato Grosso. O poder estava nas mãos dos conservadores, mas quem almejava tomar o poder eram os liberais, divididos em duas alas, liberais moderados e liberais exaltados. Letra C, o movimento da rusga exigia uma melhor relação com os países vizinhos, Bolívia e Paraguai. Ah, é? Então quer dizer que a rusga era um movimento que visava mudar a política externa brasileira do período? Claro que não, né, gente? Nada a ver. Letra D diz que a rusga representava a disputa pelo poder local na província de Mato Grosso. De um lado, os liberais da sociedade dos zelosos da independência e de outro, os conservadores, também chamados de caramurus, bicudos ou pés de chumbo. Bacana, legal demais aí, professora Denilson. É essa a alternativa correta. Tá aí, olha. Assinala letra D e pode correr pro abraço. É a alternativa correta. Temos ainda a letra E que diz que a rusga foi um movimento de cunho popular promovido por povos indígenas da região junto aos quilombolas que se autodenominaram caramurus, contrários aos ricos fazendeiros de açúcar e pecuaristas da região de Mato Grosso. Completamente incorreta. Completamente incorreta. Essa daí viajou na maionese literalmente, pessoal. A rusga foi um movimento elitista, uma disputa pelo poder entre liberais e conservadores. Essa tava fácil, hein? Pra quem estudou, pra quem se preparou conosco aqui no LAC e não teve dificuldade pra gabaritar essa questão. Vamos em frente, então, galera. Mas antes, olha só. Você já pensou em parar de estudar? Já pensou em parar de estudar, meu caro Renato Russo concurseiro? Todos os dias quando acordo. Mas não para de estudar, não. Foco, força e fé, determinação e disciplina pra você vencer todas as adversidades e conquistar a sua tão sonhada aprovação no concurso público da sua predileção. Eu prefiro uma outra frase aqui do Renato Russo, que é aquela que diz... É a mesma música, inclusive, que diz assim, ó. Sempre em frente Não temos tempo a perder É bem por aí, pessoal. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Continue estudando com determinação aqui no LAC Concursos. Vamos que vamos. Próxima temática agora, pessoal, a gente fala sobre o quilombo do Quariterê do século XVIII. O principal quilombo registrado pela história de Mato Grosso, o principal reduto de luta contra a escravidão, contra o preconceito racial em Mato Grosso durante o período colonial foi o chamado quilombo do Quariterê, também conhecido como quilombo do Piolho. Olha lá, quilombo do Piolho ou quilombo do Quariterê são o mesmo quilombo, né? Esses dois nomes para o mesmo quilombo. Quilombo do Quariterê ou quilombo do Piolho, que surgiu nas imediações da primeira capital matogrossense. Qual foi a primeira capital matogrossense aí, galera? Vila Bela da Santíssima Trindade, lá nas margens do rio Guaporé. Nas imediações de Vila Bela, que era a capital de Mato Grosso, que recebeu um contingente expressivo de africanos escravizados, surgiu o principal reduto de luta contra a escravidão, de luta pela liberdade durante o período colonial. Quilombo do Quariterê ou quilombo do Piolho, que apresentava uma população heterogênea. Tínhamos negros, fugidos, tínhamos também indígenas, os cabichis que estavam lá, que habitavam também o quilombo do Piolho e muitos mestiços, crioulos e caburés. O caburé é o cafuso, pessoal, o resultado do cruzamento entre negro e índio. Bacana? Então, olha só, população heterogênea do quilombo do Quariterê. E a liderança, a liderança final desse quilombo esteve nas mãos de uma mulher, a rainha Tereza, Tereza de Benguela, recentemente foi homenageada pelo governo federal com a criação do Dia Nacional Tereza de Benguela, Dia de Luta da Mulher Negra Brasileira. E temos aqui, olha só, Tereza de Benguela, quilombo do Quariterê, principal símbolo da luta contra opressão e discriminação racial em Mato Grosso. Bacana, agora a gente vai para a questão. Leia e responda. Conhecido também como quilombo do Quariterê, quilombo do Quariterê ou Quariteté, tendo por referência um outro nome do mesmo rio, foi, segundo os pesquisadores matogrossenses, o maior e mais significativo quilombo da região de Vila Bela. Olha aí, é uma citação da professora Maria de Fátima Roberto Machado. O artigo aqui, quilombos, cabixis e caburés, índios e negros em Mato Grosso no século XVIII. Olha, era importante ler essa afirmação e ler também de quem é essa afirmação. Essa aqui é uma afirmação, é um fragmento do texto, na verdade, um artigo da professora Maria de Fátima Roberto Machado. Quilombos, cabixis e caburés, índios e negros em Mato Grosso no século XVIII. Isso ajudava, hein? Isso ajudava na resolução dessa questão. Comando da questão diz o seguinte, das alternativas a seguir, assinale a que apresenta informações incorretas sobre o quilombo do Quariterê. Olha só, tá até em letras garrafais aqui pra você. você vai assinalar, era pra assinalar no caso na prova, a afirmação que apresentava informações incorretas acerca do quilombo do Quariterê. Vamos a elas. Afirmação A. O quilombo do Quariterê é também conhecido por quilombo do piolho. Beleza, até aqui, tudo bem, bacana. O quilombo do Quariterê também é conhecido como quilombo do piolho e quilombo do rio manso, aí a banca IBFC pisou na bola. Aqui a banca IBFC sentou na graxa, porque não pode. O quilombo do rio manso, moçada, surgiu em outro contexto histórico e em outra região de Mato Grosso. Foi durante o século XIX, durante a ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, a Guerra do Paraguai, esse quilombo que cresceu justamente por conta da presença de soldados desertores da Guerra do Paraguai que engrossaram as fileiras desse quilombo. E esse quilombo surgiu nas imediações de Chapada, não foi em Vila Bela. Portanto, aqui nós temos uma afirmação incorreta. Aqui nós temos uma afirmação incorreta. O quilombo do Quariterê não foi conhecido como quilombo do Rio Manso. O quilombo do Rio Manso foi outro quilombo surgido em uma outra região num outro contexto histórico. Portanto, essa informação é incorreta. Bacana? Legal. Vamos conferir então a letra B agora. Esse mesmo quilombo era composto de negros escravizados fugitivos, outros livres e indígenas que buscavam se refugiar da moléstia e pobreza das vilas e minas da região. Correta, afirmação coerente, afirmação certa aqui, pessoal. Quilombo do Quariterê e o quilombo do Piolho apresentavam uma população heterogênea. Havia negros fugitivos, haviam negros libertos, haviam indígenas e haviam também mestiços, crioulos e carburestos. Também estavam ali no quilombo do Quariterê sob a liderança de Tereza de Benguela, refugiando-se então do quê? Da escravidão, da pobreza, da moléstia. Que moléstia é essa aí, professor? Nós podemos mencionar a malária, que foi uma doença terrível, que provocou baixas consideráveis na população de Vila Bela. Inclusive, três governadores de Mato Grosso morreram em decorrência dessa moléstia. Bacana? Então, a informação toda está correta, a letra B. Letra C, letra C, letra C, chegou pra você. A líder mais famosa desse quilombo é Tereza de Benguela, reconhecidamente rainha. Liderou e conduziu rigorosamente o local. Sua história é conhecida até hoje como símbolo de força e luta da mulher negra em todo o país. Afirmação correta, pessoal, até Joãozinho 30, até Joãozinho 30, já homenageou Tereza de Benguela levando a história da rainha negra do Quariterê pra Marquês de Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia. Então, é verdade essa afirmação, letra C. Letra D, o quilombo do Quariterê resistiu a inúmeras invasões, aprisionamento dos que ali viviam e tentativas de destruição. Mas seu fim só ocorreu em 1770. Verdade. O quilombo foi destruído a mando de expedições militares que foram enviadas pelo capitão-general da capitania de Mato Grosso. E letra E, letra E, o quilombo só abrigava, olha a palavrinha aqui, excludente pra caramba, só, o quilombo só abrigava os negros fugidos das minas de extração, recusava a presença indígena e, para se manter vivo, eram executadas excursões de roubo de alimentos na vila mais próxima, Vila Bela. Moçada, quando ele fala aqui que no quilombo só haviam negros fugitivos, nós vimos que não, a população era heterogênea, haviam negros, haviam indígenas, haviam mestiços dentro do quilombo do Quariterê, então essa se apresenta como alternativa incorreta, porém, a alternativa A também se apresenta como incorreta, porque erroneamente chama o quilombo do piolho ou Quariterê de Quilombo do Rio Manso. Portanto, esta questão precisa ser anulada. Então, você que fez essa prova tem que entrar com recurso pedindo a anulação da mesma. Tudo bem? Próxima questão agora, moçada, vamos falar agora sobre a companhia Mate Laranjeira, que detinha o monopólio sobre a extração de erva mate em Mato Grosso, aproveitando-se para explorar a erva mate nos ervais nativos existentes na então província de Mato Grosso, que é atual estado de Mato Grosso do Sul. Essa companhia, Mate Laranjeira, que foi fundada por Tomás Laranjeira no ano de 1874 e que posteriormente também recebeu a participação do capital argentino através do empresário Francisco Mendes, tornando-se então Laranjeira, Mendes e companhia. Bacana? A companhia Mate Laranjeira foi um importante, a exploração de erva mate foi um importante setor da economia matrocense e essa companhia teve uma grande relevância na pauta das exportações matogrossenses. Para se der uma ideia do que eu estou falando aqui, essa companhia chegava a ter lucros seis vezes superiores às arrecadações do estado de Mato Grosso. Portanto, nós podemos dizer que a companhia Mate Laranjeira era um verdadeiro estado dentro do estado de Mato Grosso. A cidade de Porto Murtinho era a sede da companhia Mate Laranjeira que usava de mão de obra paraguaia, viu pessoal? A mão de obra principal utilizada pela companhia Mate Laranjeira com condições aviltantes de trabalho, diga-se, era exercida pelos chamados mineiros. Quem que eram esses mineiros, professor? eram os paraguaios que trabalhavam na extração da erva mate. Muito bem, vamos então conferir a questão de número 24. Na década de 1880, na região do atual estado do Mato Grosso do Sul, foi permitido à sociedade anônima Companhia Mate Laranjeira larga atuação nas terras dessa região. sobre essa empresa, assinale a alternativa correta. Desta vez, estamos procurando a alternativa correta. Letra A, explorava as minas de diamante que se proliferavam nessa época no estado de Mato Grosso. Não, gente, a companhia Mate Laranjeira explorava erva mate. Letra B, sua mão de obra era proveniente em sua maioria do trabalho de imigrantes europeus que naquela região chegavam aos montes. Incorreta afirmação. Vemos que a mão de obra predominante utilizada pela Companhia Mate Laranjeira era de paraguaios, os chamados mineiros. Letra C, grande parte da produção era direcionada ao mercado internacional, principalmente o mercado europeu. Verdade, exportação da erva mate que se dava pela via fluvial através da navegação pelo rio Paraguai, pessoal, e até exportação que era feita no estuário do Rio da Prata, onde pegava o oceano Atlântico. Letra C, de Cristo, tá aí, pessoal, pode assinar lá. Letra D, o escoamento das ervas mates se realizava por via terrestre, com pouca utilização dos rios da região. Errada afirmação. Qual é a principal consequência da guerra da Tríplice Aliança para o Estado de Mato Grosso? Foi a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, fator preponderante para uma maior integração da economia Mato Grosso, exportando matérias-primas, lembra das matérias-primas? Erva mate, poaia e látex, derivados da produção bovina, não é? E nós temos também a importação do quê? De produtos industrializados provenientes da Europa. exemplo, nós temos na produção de açúcar uma fase de modernização com o empreendimento das usinas de açúcar ao longo do rio Cuiabá. As usinas de açúcar surgem por causa dessa facilidade da importação de matérias, aliás, importação de máquinas, importação de produtos industrializados vindos da Europa. Então, olha só, é claro que o escoamento da produção de erva mate era realizado via fluvial. A Companhia Mate Laranjeira tinha, ela possuía embarcações para fazer essa exportação, para fazer o escoamento da produção através da navegação pelo Rio Paraguai. Letra I, a Companhia Mate Laranjeira teve pouca atuação no mercado econômico de Mato Grosso, por isso, suas atividades se encerraram rapidamente em 1903. Não, a Companhia Mate Laranjeira teve um papel preponderante, fundamental na economia matogrossense até a década de 30, até o advento da Era Vargas. Lá na Era Vargas que o poder político e econômico da Companhia Mate Laranjeira foi combatido, foi implodido pelo Governo Federal. Perfeito? Então, a única alternativa correta aí, letra C de casa. Pronto! Respondemos todas as questões da prova para o cargo de técnico administrativo da Seduc Mato Grosso. Gabaritei a prova. É fantástico! Bacana! Se você gabaritou, não se esqueça aí, deixa os comentários aqui para a gente e não se esqueça também de curtir o vídeo, isso ajuda demais na divulgação desse conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço a todos e até a próxima! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!